Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é uma maquiagem um pouco diferente Eu assisti um vídeo da Mari Maria Que ela fez a maquiagem usando só produtinhos da Ruby Rose Eu quis reproduzir essa maquiagem, mas não cópia, sabe? Assisti o dela e reproduzi Eu resolvi só pegar a ideia lá do vídeo dela, dos produtos Fiz basicamente a mesma técnica Não usei todos os produtos, porque eu não lembro muito bem o que foi que ela usou Mas eu usei o mesmo estilo, sabe? De batom nos olhos, tudo marronzinho Não sei se é a mesma cor de batom que eu usei Mas eu tentei chegar ao máximo parecido Se vocês quiserem um vídeo realmente imitando, passo a passo Comenta muito aqui embaixo que aí eu vou saber o que vocês querem Vou trazer esse estilo de vídeo Mas por enquanto eu trouxe essa ideia Que eu achei que ficou bem legal e essa maquiagem tá incrível E ela, né gente? Ela arrasa demais Então vamos lá conferir como que eu fiz essa maquiagem Eu fiz pele, eu fiz olhos, eu fiz tudo usando só Ruby Rose também Peguei bem umas coisas que ela faz na maquiagem dela Foi um pouco tenso, mas deu tudo certo A maquiagem ficou incrível, sensacional Mas vamos parar de falar e vamos lá conferir como que eu fiz essa make Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo também Pra vocês poderem assistir Bora lá Então meus amores, começo limpando a minha pele com água em celular Queria avisar vocês que vocês tem cupom de desconto lá no site da Ruby Rose Então fica bem mais fácil pra vocês comprarem Só digitar a hashtag Jejuvencio que você ganha 5% Começo agora fazendo a sobrancelha Tenho usado muito esse quarteto deles E eu misturo essas duas primeiras corzinhas, sabe? Pra poder ficar um tonzinho meio médio E vou esfumando ali a sombrinha Aplicando em volta da minha sobrancelha bem no contorno E depois eu tenho feito esse passo que eu tenho visto bastante diferença, sabe? Fazer como se fosse uns pelinhos, um desenho de pelinho Depois eu venho contornando tudo com a palhetinha Perfect Me Amo essa palheta, contorno em cima e embaixo Depois eu venho com a palhetinha nova Eu vou ver se eu deixo o nome dos produtos todos aqui embaixo Que narrar vídeo é uma coisa meio difícil pra mim Mas eu pego aquele tonzinho de marrom, pincelzinho F104 da Fund E esfumo ali, ó Ele no finalzinho e no meu côncavo Vocês vão ver que vai ficar uma manchinha assim No início sem nada, sabe? Depois eu venho fazendo o delineado com um batom Ela fez isso e eu achei que ficou extremamente lindo Porém, eu tive uma certa dificuldade pra fazer Delineado com esse tom de batom Ele manchou muito Então eu tive que esperar secar e aplicar umas duas vezes Pra ficar numa cor bem uniforme e bem bonito Não sei se ela fez isso Mas fiz aí um delineado bem grossinho Bem de acordo com o tamanho dos meus olhos E eu achei que ficou super, super lindo Fiz dos dois lados, né? Depois eu colo... Colei meus cílios postiços Foi da Kylie O número 103 Gente, olha que diferença Quise aplicar um bem... Um cilião bem pá Que é pra poder dar uma diferencinha aí no meu olho Pega um pouquinho de iluminador Eu apliquei ali no início Onde ficou sem sombra nenhuma Só pra dar uma iluminadinha assim bem básica Iluminador cremoso Dessas palhetinhas de lançamentos Eu apliquei ali, ó Do mesmo jeito que ela aplicou no vídeo dela Eu não vi muita diferença não Mas vamos aplicar Porque ela aplicou E a palha dela ficou mara E o resultado ficou bem legal Fiz a misturinha com esses dois corretivos Da palhetinha Perfect Me também E apliquei ali, ó Pra iluminar Em todas as áreas que eu geralmente faço a iluminação Ali abaixo das olheiras No nariz No queixo Na testa Todos esses lugares Eu fiz a aplicação com um pincel E logo em seguida Eu vim com a base A base que eu uso é L4 E gente, eu nunca tinha feito assim E nossa senhora É muita base De verdade Eu não me acostumo Eu achei que a pele ficou bem rebocada mesmo Então se você não gosta Não indico você fazer assim Porque fica algo bem pesadão mesmo De verdade Eu até misturei Mas no final deu certo Ficou uma pele bonita Mas é aquilo Ficou bem rebocada Então, ó Depois eu esfumei Toda essa base, né Com um pincelzinho Da Ruby Rose também E eu vim, gente Com a esponjinha Tirando um pouquinho do excesso Porque como eu falei Ficou muito o excesso Porque tinha muita base No meu rosto Mas, ok Dá tudo certo no final Palhetinha Perfect Me Peguei esse tonzinho Mais amareladinho Que eu amo ele Pra dar uma seladinha, né Porque como a gente aplicou Muito produto cremoso É bom a gente selar bem Deixei ali secando E já vim pro contorno Também dessa palhetinha Que essa palhetinha É incrível Ela tem tudo E faço os contornos Ali na bochecha Na testa No queixo No nariz Venho com a palhetinha De iluminador Novamente Ilumina ali, ó Bem no cantinho Da lágrima Ali na parte de baixo Depois eu venho com o mesmo Tomzinho fazendo Um esfumadinho marrom Rimmel é o L4 Se eu não me engano Eu aplico bastante Que é pra dar bem diferença Dar um destaque bem bonito Depois eu venho com essa palhetinha Que se eu não me engano É a Check Flush E misturo aqueles dois Tomzinhos de blush Pra dar um arzinho De saúde Bem leve E agora o iluminador Que eu, tipo Não sei lidar Fiz essas duas misturinhas E, gente Ficou, tipo Incrível Ficou muito incrível Eu amei Muito, 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 muito Sério Adorei a maquiagem Adorei a proposta Adorei tudo, tudo, tudo Obrigada, Mari Maria Por inspirar a gente Porque você é rasa demais E o batom Eu apliquei o mesmo Que eu fiz o delineado Pronto Olha a nossa maquiagem Eu quis colocar um cilhão Diferente da maquiagem dela Que ela colocou Cílios mais miudinhos Mas eu não consigo, gente Acho meu olho muito grande Então eu tenho que colocar um cilhão Mas dá pra vocês usarem Dos dois jeitos Tanto sorrindo Como ser dispostiço É uma maquiagem Bem coringa Bem minimalista Toda em um tom só Eu tô apaixonada O que vocês acharam? Nossa Eu amei Amei, amei, amei Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa proposta de maquiagem Usei só produtinhos Da Ruby Rose E se vocês gostarem muito Dessa ideia De copiar um estilo de vídeo De uma maquiagem De alguma blogueira Dá muito like Que eu vou saber Que vocês gostaram Comenta muito aqui embaixo Também Que aí eu vou saber Se vocês querem realmente Tá bom? Então é isso Não se esquece De deixar teu like De se inscrever De comentar o que você achou E me acompanhar também Lá em todas as redes sociais Que vão estar todas aqui abaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau